Bom, Deus não me presenteou com o dom de cantar, então eu vou chamar o meu comparsa aqui, o meu Mick Jagger, o meu MC Capra, o Ender Mamada, faz a gentileza aqui, eu vou fazer uma homenagem para os meus filhos, eu tenho atenção, então música tocar, aí essa música, eles cantam sempre no banco de trás do carro, quase bato, nem disse com o carro, mas meu amigo vai me ajudar aqui, porque eu vou cantar no meu pote. Rápido Garou. 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 Seu amor igual a vida